O nego olhou, parou na minha, fixou Vixe, essa mina trans é linda, sim, ela trincou Vim na ginga, sou, sim, sou, estou em som Sinta a brisa e a leveza te leva no flow Jim Jim Dom, brinde som, auto love no ring Retoco o batom, reforço no beijo bilíngue Baby, kiss me, sei que me distingue A música vai, ele se joga, vem no meu suí Onde quer que eu vá, ele vem atrás de mim Tirou onde seu olhar, fica me dizendo sim Vem sinais, não adianta demorar, pois sabe, eu tô afim A gente junto incomoda, só tu vim Chamou, chamou atenção, eu não tô de bobeira Ficou, ficou no chão com a ginga brasileira Vem, vem na intenção, rolou muita emoção Saideira, nada, eu quero quebradeira Chamou, chamou atenção, eu não tô de bobeira Ficou, ficou no chão com a ginga brasileira Vem, vem na intenção, rolou muita emoção Saideira, nada, eu quero quebradeira Dana, caramba, mana, olha que coisa insana O boy chegou na encolha, quis me levar pra cama Vou confessar, seu olhar é beleza, é um exagero Fiquei parada na sua, moleque estrangeiro Então vai, me mostra como vai Se se fechar com dano é grupo e sai pedindo mais Correu atrás, vício na ginga brasileira E sai inteiro que eu quero é quebradeira, vai Onde quer que vai, ele vem atrás de mim Tirou onde seu olhar, fica me dizendo sim Vem sinais, não adianta demorar, pois sabe eu tô afim A gente junto incomoda, só por vim Chamou, chamou atenção, eu não tô de bobeira Ficou, ficou no chão pra ginga brasileira Vem, vem na intenção, rolou muita emoção Saideira, nada, eu quero quebradeira Chamou, chamou atenção, eu não tô de bobeira Ficou, ficou no chão pra ginga brasileira Vem, vem na intenção, rolou muita emoção Saideira, nada, eu quero quebradeira Tu não me engana, na minha mente eu tenho gana Daqui ninguém me tira, eu quero quebradeira insana Bumbum, batendo, moço vem me dando zoom Não vou sair contigo, eu quero quebrar o bumbum Eu quero quebrar o bumbum, a gente faz quebrar bumbum A gente vai quebrar bumbum, a gente vai quebrar bumbum Tá, 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 não dá pra começar Mexeu contando, entona, bota a pista pra quebrar Bumbum, batendo, moço vem me dando zoom Não vou sair contigo, eu quero quebrar o bumbum Chamou, chamou atenção, eu não tô de bobeira Ficou, ficou no chão pra ginga brasileira Vem, vem na intenção, rolou muita emoção Saideira, nada, eu quero quebradeira Chamou, chamou atenção, eu não tô de bobeira Ficou, ficou no chão pra ginga brasileira Vem, vem na intenção, rolou muita emoção Saideira, nada, eu quero quebradeira Hey, o nego olhou, parou na minha, fixou Vixe, essa mina trans é linda, sim, ela trincou Vim na ginga, sou, sim, sou, estou em som Sinta a brisa e a leveza E aí Obrigado.